falha ali, você tem que passar aquilo com clareza para o cliente, né? Tem que passar com clareza para o cliente. Pergunta boa, Rafa. Sim, vamos. Eu acho que o Gabriel está aproveitando essa live para entrevistar o Yurika. Pergunta boa, aí. Olha, eu vou... Tu quer responder, Real, que eu estou falando muito, mas... Cara, eu não posso responder. Gabriel, você está falando do Yurika. Primeiro eu vou dar um salve aí para o meu amigo Rodolfo, trabalhou comigo na Samsung e está na nossa live. Rodolfo, um abração, cara. O que acontece? O Rafa me conhece. O Rafa me conhece. A rixa depende muito da maturidade do que há, cara. Eu entendo assim. O Júnior, que está chegando, ele não entende muito bem. Até não é para entender bem mesmo. Então, ele pega um bug. Aí, Rodolfo, vai, pega um bug. Vai, reporta e quer ser o cara. Quer peitar. Não, eu sou o cara, eu peguei um bug, não sei o quê. E tal. E quando a gente vai ganhando a maturidade, a senioridade, a gente já entende que não. A squad é uma só. O time tem... A responsabilidade é compartilhada. O Rafaela sabe que eu, quando eu pego um problema, que até ele não entende, eu chamo... Rafaela, entra aqui no Macau. Eu vou explicar por que eu estou testando daquele jeito para ele. Olha, eu estou testando isso. Tu concorda. Aí, vai, puxa, a gente vai ter uma briga boa ali. Aí, no final, a gente... Ah, beleza. Então, bora fazer assim. Porque não é. César, sabe o que é engraçado, cara? Algumas pessoas comentaram... Cara, você e o Clayson se odeiam? Não, cara. Não, a gente não, cara. O que acontece? Eu e o Clayson, a gente tem debate acalorado, cara. A gente fala alto mesmo, a gente fica empolgado. Mas o que acontece? Nós dois, cara, nós buscamos o melhor pro time, cara. Eu tenho a visão do Tech Lead, cara, eu sou obcecado em cadência, eu sou obcecado em desbloquear o time e sou obcecado em entrega. O Clayson, ele tem o poder do veto, ele é obcecado pela qualidade. Então, cara, é tipo Capitão América e Homem de Ferro, mano. São os dois super-heróis, a gente quer salvar o mundo, só que cada um tem um método diferente, cara. Mas a gente é irmão pra cacete, mano. Tanto é que a gente tá junto aqui, então... Ah, vocês se odeiam, pô, para com isso, nada a ver, cara. Respondeu, Gabriel? Não tem isso, não, cara. Se eu trabalhar brigado com a Fela, a gente não entrega e a squad dá ruim no final da sprint, então a gente tem que se unir. São pontos de vista diferentes, nunca vai ser algo ruim, cara. O DEV, a função dele é criar aquela função, testar unitário, funcionou, ele já tem que correr pra outro, cara. O papel do QA é testar mesmo. E o QA, ele vai virar em bruxo. Às vezes, o DEV não entende o porquê. Por que tu fez isso? Não era, mas não é pra funcionar assim. Não, mas a minha obrigação é quebrar esse negócio mesmo. Aí eu tenho que explicar pro DEV. O DEV entende, aí ele cria uma exceção, trata o erro e tudo mais.